De 0 a 100 em 5 segundos. Para muitos fãs, o esportivo Porsche 911 é o melhor carro que existe. Ele é considerado o modelo exemplar da marca e o slogan dos anos 70 é ainda atual. Ninguém precisa dele, mas todo mundo quer. O carro inteiro representa um estilo de vida. Esportivo, bom para o dia a dia e caro desde sempre. Na Europa, ele é vendido a partir de 100 mil euros. O Porsche se tornou obra de arte nas mãos do artista austríaco Hannes Lankeder. Aqui com a mesma mecânica das bicicletas. Os originais estão em um museu da empresa em Stuttgart, um marco arquitetônico da Alemanha. A exposição é uma encenação orgulhosa de uma história cheia de sucessos. Nela também está o primeiro Porsche. O seu sucessor, o 911, deve a sua forma icônica ao designer Ferdinand Alexander, filho do chefe da empresa Ferry Porsche. A carroceria e técnica são baseadas no modelo anterior. O 911 foi um sucesso. Em 1963, ele foi apresentado na Feira Internacional de Automobilismo em Frankfurt e é considerado, desde então, símbolo dos carros esportivos alemães. Em corridas, ele conquistou mais de 20 mil vitórias. Entre elas, o Rally de Monte Carlo e a corrida de 24 horas em Le Mans, na França. Seu formato é inconfundível. Por cinco décadas, os designers precisaram reinventar o Porsche sem mexer nas linhas originais. A versão que está nas ruas hoje já é um modelo da sétima geração.